A vossa direita se encontra, rainha, com veste esplendente de ouro de orfim. A vossa direita se encontra, rainha, com veste esplendente de ouro de orfim. As filhas de reis vêm ao vosso encontro e a vossa direita se encontra, rainha, com veste esplendente de ouro de orfim. A vossa direita se encontra, rainha, com veste esplendente de ouro de orfim. A vossa direita se encontra, rainha, com veste esplendente de ouro de orfim. A vossa direita se encontra, rainha, com veste esplendente de ouro de orfim. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam, então, no palácio real. A vossa direita se encontra, rainha, com veste esplendente de ouro de orfim. A vossa direita se encontra, rainha, com veste esplendente de ouro de orfim. Obrigado.